Eu peguei um momento, uma década de 90, que era Romário, Ronaldo, Denílson, Edmundo, Edilson. Era difícil você ser convocado. Tanto é que eu fiquei no banco de 97 a 2000. Na seleção. Na seleção. Copa América, um eliminatório e muitos amistosos. Era meu sonho. Vixar a Maranhinha, o Chiquinho vestiu também. É o sonho de qualquer brasileiro. Então, um sonho realizado. E o meu só não foi mais porque... Não sei te dizer. Eu fui ativendo o planeta e não fui para a Copa do Mundo. E não é mais com o Papai Felipão. Mas nunca guardo mágoa dele, não. Não, eu ia te perguntar isso. Não, guardo mágoa dele, não. Ficou muito bem com ele. A gente entrevistou o Alex também. Eu fico puto, mas... Fico puto, mas o que eu vou fazer? Já passou. O que você vai guardar mágoa das pessoas que trabalhou, que me deu alegria, que eu deleguei para ele? Então, se guardar mágoa no coração e ficar com aquele negócio de raiva, não leva nada. Eu sou um cara muito alegre e feliz. Hoje, eu sei quem são pessoas boas. Se é raro, se não é raro, as próprias pessoas vão se autoanalisar. Eu estou com minha consciência tranquila e feliz. Acho que dessa Copa de 2002, a gente fala hoje, o Brasil foi campeão. Beleza. Mas a gente entrevistou o Alex, que também foi um cara que poderia ter jogado uma Copa. O Alex jogou no Fernando Batista? É, poderia ter jogado e deveria ter jogado uma Copa. E você citou aí, nessa época de 2002, você foi o artilheiro do Planeta pelo Sporting. E não foi convocado para a Copa. São as injustiças do futebol, né? As escolhas que, naquela época, deu certo. O time que foi campeão mundial, né? Aí, termina abafando um pouquinho essa questão. Coisas que são inexplicáveis. É. Desse time do Grêmio, quem era mais teu parceiro aí? Paulo Nunes, Dinho, quem que você... Rapaz, o único que não ia para a noite, vou ser bem direto aí. O único que não saía aí quase, eram os caras do Goiânia, o Carlos Ninguém de vez em quando, o Roja Machado, o Ásia, o... Mas o resto tudo, a gente se juntava depois dos jogos. E... Tomava uma cerveja. A parceria era boa. E o policial, Deus sabia. A parceria era boa, né? Era muito boa. Dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo, né? Unidíssimo. Unidíssimo, né? Principalmente aí o quê? Dinho... Paulo Nunes. Paulo Nunes é o... Paulo Nunes hoje está bem, está na Rede Globo. Sempre falo com ele, sempre fiz o meu nome. Porque se não fizer, se não falar, eu ligo para ele. Paulo Nunes! Paulo, e eu? Sacanagem. Mas o Paulo Nunes é uma pessoa que tem história. E está onde está hoje, com merecimento. Parabéns, Paulo Nunes. Por estar aí. É... Nessa grande emissora. Falando com sabedoria, entendimento. Parabéns pela sua história. E muitos outros. Roja Machado, Adilson Batista, virado treinador, né? É, verdade. O Miguel, eu tive, ano passado, o Carlos Miguel, um Grêmio treinador, a vida sub-17. Já está encaminhado também. Então, tem boas histórias, boas recordações dessa grande equipe. E a torcida não te esquece, né? Porque quando a gente entrou ali na tua sala de troféus, a gente trouxe alguns aqui para cá. Tem um monte de coisas do Grêmio, né? Assim, de torcida, do clube mesmo. Tem muita coisa do Grêmio ali. A sala está meio desarrumada, pelo acaso está em reforma. Mas o que importa é que a história está lá escrita e ninguém vai tirar, cara. É verdade, é verdade. E a adoração que eu tenho pela torcida do Grêmio, pelas pessoas que... Fábio Koffer, Silveira, que já faleceu, Banha, nosso massagista. Muitas outras pessoas que já se foram. Como a gente também se vai um dia. É. A única certeza que a gente tem, né? Isso, eu tenho certeza disso. Então, é você guardar, falar das pessoas que fizeram parte da sua história, das minhas raízes aqui de Fortaleza. Eu não me esqueço de ninguém. Então, eu sou uma pessoa muito grata a Deus por ter vivido e conquistado todos esses títulos, todos esses troféus. Mas o meu maior troféu hoje é estar bem comigo mesmo. Eu sei que tudo vai ficar também. Mas eu quero poder estar passando mensagens para os jovens e contando, né? Porque eu sou testemunha viva de muitas coisas positivas e alguns obstáculos negativos que são... Hoje estragam muito a sociedade. Eu quero muito fazer esse trabalho hoje no governo do estado do Ceará. Temos 500 areninhas e quero muito entrar nessas areninhas, contando um pouco dessa história, tirando crianças de situações de risco. Boa, bacana. Muito legal. Muito legal essa tua iniciativa, né? Protegendo as crianças que sempre serão o futuro do país, né? Nós já fomos um dia e as crianças vão sendo educadas novamente. Pois vem mais. E vão sendo... É isso. E aí, gostou do conteúdo? Inscreva-se aqui no Cash FC e nos siga nas redes sociais. Tamo junto, meu povo! E aí, gostou do conteúdo? E aí, gostou do conteúdo?